Durante três dias, as leis brasileiras passadas a limpo no 5º Congresso de Estudos Jurídicos. O objetivo do evento é trazer para fora de sala de aula determinadas discussões que não são abordadas, ou então que são abordadas com menos intensidade, porque o direito exige que, da sala de aula, ele exige que você discuta a lei, que você discuta a lógica. Então a gente procura trazer discussões que não tem tanta atenção dentro de sala de aula. Com o tema Democracia pós-88 e a Injustiça Legal, os dilemas da concretização dos direitos humanos, o Congresso trouxe palestrantes de renome nacional. Entre eles o professor de Direito e mestre em Filosofia, Eduardo Ramalho Rabenhorst, que trouxe para Terezinha uma palestra que tem como tema a Injustiça Legal. A autoridade se impõe, seja por um respeito, claro, toda autoridade implica na possibilidade do uso da força também. Mas, em geral, a autoridade dispensa esse uso. Um evento que tem um destaque, já virou tradição no calendário jurídico do Piauí, e com uma particularidade muito interessante. É um evento totalmente feito e desenvolvido pelos alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. A primeira tarefa de um Congresso desse é estimular os alunos a prosseguir nos estudos e terem amor pelo direito, que é uma coisa que a gente precisa muito aqui no nosso país. E, do ponto de vista científico, a minha palestra quer mostrar que os direitos fundamentais não estão aí para serem descobertos, mas que eles são construídos pelo nosso próprio trabalho. O Congresso é uma realização do Centro Acadêmico Cromwell de Carvalho, da Universidade Federal do Piauí.